E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Don't Starve, joguinho de 2013 de masmorra e sobrevivência, muito conhecido, é um jogo extraordinário, vocês vão ver que tem reviews sensacionais dele, é só coisa boa, ele tem alguns DLCs, tem uma versão chamada Don't Starve Together, que é outro jogo, que é o multiplayer dele, mas hoje a gente vai jogar a versão de 2013 que é single player. E vamos lá né, vamos começar aqui um novo jogo, nosso personagem só tem esse por enquanto, esse jogo foi amplamente recomendado por amigos e por inscritos, aqui são os DLCs que ele tem, um dos nossos amigos do clã recomendou deixar compatível com Reign of Giants, ele joga pra caramba, e também tem um canal, vou deixar na descrição o canal dele, de ProHala e alguns jogos de plataforma, joga bem. Muito bem, selecionamos aqui, a compatibilidade Reign of Giants, vamos dar uma olhada nos personagens, a gente já tem uma aqui destravada, tem outros personagens, nós vamos jogar com este menininho, que se chama Wilson. E, o que é isso aqui? Ah, você pode fazer alterações no mundo, também colocar mods, tem um monte de coisa aí, pra PC, esse jogo é pra PC e pra todas as plataformas que vocês imaginarem, acredito que pra todos os videogames. Vamos começar, vamos começar, vai gerando o mundo. Muito bem, a gente acorda ali no meio do mato, jogo de sobrevivência, né, nós temos que coletar recursos e nos manter vivos, aqui tem o indicador de fome, a vida e a nossa sanidade, também o relógio aqui mostrando os períodos aí do dia, se tá amanhã, tarde, noite. Do lado esquerdo a gente tem o menu de crafting, né, de construções e abaixo o inventário, o nosso inventário é limitado e vamos lá. Pra começar, você vai pegando grama, pegando grama e galhos, e você vai explorando. Também tem algumas roxinhas, e conforme você vai pegando, você vai vendo que ali no menu vai ficando verdinho, né? É um indicador do que você já pode fazer. Vamos abrir aqui. Por exemplo, a gente já tem condições de fazer o machado. Aí com o machado, você derruba as árvores. Só não pode deixar o Ibama descobrir. Vamos lá, se mata na Amazonas. A gente vai pegando aqui os troncos, e aí a gente tem mais recursos ali ativados. Eu dei uma pesquisadinha aí, muita gente recomenda você ir explorando a costa, coletando itens. Também dizem pra evitar coletar as cenouras no começo do jogo. Até então, a gente não encontrou nenhum alimento, sequer. Tirando as cenouras, que a gente está ignorando aqui. Encontramos as primeiras... Primeiras... Berries? As primeiras frutinhas, vamos falar assim. É um cara fácil. Vamos desmatar aqui também esta árvore. Os pássaros, às vezes, derrubam sementes. Mas a gente vai deixar pra se alimentar quando chegar a noite. Por enquanto, vamos fazer um farm frenético. Vamos coletando mais gramas. Opa! Tem um tempo pra coletar as coisas, viu? Outra coisa importante é evitar conflito. Tem muitos animais. Por exemplo, essas abelhas aqui. Evite confronto. Já começa a escurecer. E tudo vai bem. Para o primeiro dia, tudo vai bem. Qual o seu objetivo hoje é tentar chegar ao dia 5? Será? Porque é possível? Também evite derrubar as árvores pequenas. Derruba apenas as árvores grandes. As frutinhas, elas voltam a aparecer nos arbustos, né? Então, se for fazer uma base, porque assim, você pode fazer uma... Assim que chegar a noite, a gente começar as construções, eu vou mostrar que é possível fazer uma base. Você faz caminha, fogueira. E o mais importante de tudo é a fogueira. Vocês podem ver que o nosso machadinho ali embaixo, ele tem uma porcentagem de vida útil, né? Uma vez que a gente vai cortando a árvore, vai caindo essa porcentagem. Chegando o fim... Já estamos chegando aí ao final do dia. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma... Uma base aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventório. Agora, o que a gente tem? Vamos fazer a nossa picaretinha. Pronto. E já está quase a noite, então vamos fazer aqui uma fogueira. Pronto. É muito importante ter uma fogueira à noite. Porque à noite... Tem monstros na escuridão. Acho que temos bastante recurso. Sem ficar de olho na fogueira, a chama vai diminuindo. Então... Você pega um pedacinho de árvore e adiciona. Aqui, você vê que é fogueira. Melhora. Talvez essa queime a noite toda. Muito bem. O que a gente pode fazer por enquanto? A gente pode fazer uma tocha. Para andar à noite. A gente pode andar à noite sossegado. Também a gente pode incendiar a floresta. Olha que beleza. E tem uma razão. A gente não está fazendo isso só de farra. É verdade. Vamos comer, né? Olha lá. Nossa fome já está pela metade. Você pode pegar aqui as coisas que você coletou. Cozinhar. Ou comer direto, como a gente fez acidentalmente. Vamos cozinhar sementes. Fica mais agradável o paladar. Tanto a nossa sanidade quanto o nosso estômago estão em dia. Vamos voltar a explorar e abandonar o acampamento ali. A gente tacou fogo nas árvores. Opa. Vai dar tudo certo. Espera. Vamos fazer um machado. E vamos coletar mais um recurso. Que é o carvão. E vamos voltar a explorar. Eu não sei se eu já mostrei o mapa. Está aí tudo que a gente explorou por enquanto. Você pode dar um zoom. Você pode ver que o mundo é enorme. Enorme. A gente não explorou nada ainda. E ele indica aí todos os recursos que a gente controla. Você também pode controlar o personagem com as setinhas. A gente está no mesmo bioma. Essa palavra bonita. Para definir o ecossistema que nós nos encontramos. O jogo tem diversos. Você tem deserto. Você tem uma parte que é de cemitério. Pântanos. Por aí vai. O que a gente pode fazer. Vamos andar a noite. Para não ser de tudo perdida. Vamos fazer aqui. Mas dá para fazer. Agora a gente pode andar. A vontade. Tem que andar com cuidado. Opa. Quase. Não sei se é possível cair. Mas quase que a gente cai ali. Tem aranhas à noite. Tem criaturas à noite. Terríveis. Já é quase dia. Eu acredito que estamos indo bem. Fazendo uns cortes e tal. Agora a gente já pode desequipar isso aqui. Voltar a coletar. Todo tipo de coisa. No final das contas. A gente comeu sete frutinhas. Para encher. Setenta por cento. Cinquenta por cento. Da nossa fome. Eu não sei se a fome. Ela vai aumentando. Ou se ela se mantém. Eu vou deixar uma cenoura aqui. A gente vai tentar pegar o coelho. Olha lá. O jeito certo é fazer uma armadilha em cima da toca dele. Mas. É possível matá-la assim. É um jeito de caçar. É um jeito de caçar. Vocês podem ver que ali os alimentos. Eu vou mostrar aí. Dar um zoom. Ali embaixo os alimentos estão em verdinho. Isso indica que eles estão bons para consumo. Mas. Igual a cenoura. Vocês vão ver que ele não está 100% verde. Por conta do apodrecimento. Os alimentos vão apodrecendo já. E não ficam tão bons para consumo. Aqui temos. Um porquinho que eu nunca vi antes. Finalmente encontramos pedras. Que era algo que a gente precisava urgente. Porque já são 3 noites. E a gente não fez nada. A gente não fez nada ainda. Olha lá. Mais pedras. O que é isso? Pena que ela está... Ali é um rochedo. Finalmente mostrarei para vocês. Que legal. Vamos para cá. O que a gente pode jogar fora aqui. Vamos jogar fora as cinzas. De nada vai servir agora. E vamos equipar isso aqui. Tem ali um bicho meio esquisito. Beleza. Vamos evitar ali. Tem muitos desses... Ouro. Vamos pegando tudo. Vamos pegando tudo. Evitar confronto. Evitar conflito. A gente não tem a menor condição... De matar nada. Talvez a gente até consiga matar. Mas... Não é objetivo. O objetivo é só sobreviver por enquanto. Tomamos uma bicada. Algo que ainda não tinha aparecido. A estradinha, né? Tem uma estradinha por toda... Todos os lugares. Opa, opa, opa. Nessa estradinha a gente tem uma velocidade muito maior. Olha só que legal. Mas os bichos também tem. Muito bem. Pegamos algumas rochas. Estamos alucinados aí pelo caminho. Ainda bem. Só que ao mesmo tempo não é bom. Porque está as noitecendo e a gente chegou em uma área de pântano e cemitério. Não é bom ficar perto dessas áreas à noite. Vamos pegar rochedos e voltar para a costa. Longe daqui. Onde a gente vai craftar. Finalmente a gente vai craftar alguma coisa útil. Olha só o tanto que foi explorado. O lugar bom para ter feito base... Era aqui embaixo. Onde tinha todas essas frutinhas em volta. Mas como eu já era dia 3... Eu vou fazer aqui mesmo. Não é um lugar bem ruim. Bem ruim onde nós estamos. Chegamos aqui numa área interessante. Tem um cadáver, né? Perto dos cadáveres normalmente tem... Tem itens. Alguém tentou sobreviver e... Quando morre dropa tudo. Vixe. Aranha ali. O negócio é o seguinte. Farei uma fogueira... Aqui mesmo. Fire pit. Isso. E vamos fazer aqui... Tocar fogo aqui tudo em volta. O carvão e a fogueira ficam melhor. Muito bem. Finalmente vamos fazer algo que presta. Essa era a máquina de ciência. E com ela a gente pode fazer coisas novas. Novas ferramentas. Com novas ferramentas. Com uma pá. Vamos jogar aqui no chão. Com essa pá você pode... É... Arrancar as plantas do chão e plantá-las em outros lugares. Você pode fazer também... Uma mochila. Isso é muito importante. Vem aqui na sobrevivência. Faz a mochila. E aí nosso inventório aumenta em outros... Oito slots. Vamos ter os alimentos aqui. O que mais que pode ser feito? Somente em volta da máquina você pode fazer os... Criar as coisas. Criar objetos. O diamantezinho você cria... É... Coisas mais complexas. Né? Com... Com coisas simples. Né? Materiais simples. Por exemplo. Com... Com o capim você faz cordas. O que que tá acontecendo aqui? Esse porco trouxe um monte de aranhas. Bom. Vem uns porcos aqui. Com a aranha. Mas eles mesmos mataram as aranhas. E deixaram essa carne de monstro aqui. Que não deve ser consumida em hipótese alguma. E caiu teia das aranhas. Então muito bom. Isso não estava planejado. Vamos voltar ao refino. Com os troncos você pode fazer tábuas. Com as pedras você pode fazer... As pedras aqui. Bonitinhas. Cortadas. E aí... Com isso você consegue fazer outras coisas. Outra ferramenta muito importante. É fazer esse... Motor de alquimia. É isso mesmo. Ele é mais ou menos como essa máquina de ciência. Só que... Ele trabalha com química. Então... Vamos fazer o que ele precisa. Precisa mais de pedra cortada. Vamos fazer mais uma. Finalmente a gente tem o suficiente aí para fazer esta máquina. Vamos criar ela aqui. Perfeito. E com ela a gente pode fazer muitas outras coisas diferentes. O ousa comer meus alimentos. Muito bem. Com o motor de alquimia agora a gente pode fazer ferramentas mais duráveis. Acredito que seja isso. Acho que de importante são essas duas... Encontrar um lugar interessante para fazer a base. E aí criar essas construções. Fazer uma mochila. Eu acho que é isso. Para um começo está ótimo. A gente fez um chapéu. Está aí. Olha só que bonitinho. Acho que para um vídeo está ótimo. A gente fez grandes avanços. Explorando bastante o mapa. Matamos até monstros no final. A gente está perto desses porquinhos aqui. Eles são amigáveis. Questão de sobrevivência. Sempre manter os recursos em ordem. A sanidade. É só você não ficar no escuro. E continuar construindo coisas. Acho que é isso. É isso aí. Ficou muito longo o vídeo. Mas é muito complicado. É muito complexo esse tipo de jogo. Então fica assim pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Se curtiu isso aí. Eu tenho certeza que ficou bastante confuso. Mas só dessa vez ficou confuso. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.